Oizinho povo de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja tudo bem no dia lindo de hoje. Gente, hoje eu tenho uma palavra muito forte, uma palavra profética, uma mensagem do Senhor Deus para te edificar espiritualmente, para te fortalecer nele, para fortalecer a sua fé. Amém? Então, você precisa ouvir essa mensagem de hoje, tá bom? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo se você gostou, se Deus falou contigo através dessa mensagem. Deixe seu like, seus pedidos de oração embaixo e também se inscreva no canal para você fazer parte dessa comunidade online, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para hoje. Ouça esse versículo bíblico. Pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Eu sou a fonte de todas as soluções, de toda a esperança, de toda a alegria e de toda a paz, diz o Senhor. Eu sou a fonte de todas as soluções, eu sou a única fonte pura, eu sou um canal consistente, eu sou em perfeitas condições, sem filtro, a fonte pura da vida, diz o Senhor Deus. Como um barco arrastado pela tempestade, a tentação é de correr para outras luzes, outras fontes, para aqueles que parecem mais rápidos ou mais fáceis, mais perto, mais familiares ou até parecem mais seguros. Como os israelitas que ansiavam voltar ao cativeiro quando ficavam sem ânimo. Ou cada vez que o meu povo esperou no Egito para a força dela em vez da minha. Não seja tentado, tentada para correr para qualquer outro porto em vez do meu, diz o Senhor. Não se deixe cair na tentação de pensar, durante a tempestade, qualquer porto é seguro para mim. Eu sou o seu primeiro porto de escala. Eu sou o seu porto em qualquer tempestade. Eu sou o seu porto seguro, diz o Senhor Deus. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nós apegarmos a esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Pense no seguinte, pense onde você tem corrido para outras pontes, para se refugiar em outros portos além do Senhor Deus. E se você não sabe, peça ao Senhor te mostrar qual que é o lugar onde você corre ou correu para outras pontes. E enquanto você se arrepende disso e peça perdão a Deus, se comprometa hoje a buscar Ele em primeiro lugar. Pois está escrito o seguinte, Se você sente que você está no meio de uma tempestade agora mesmo, peça para o Senhor te dar a perspectiva dele sobre a sua situação. Peça a Deus para você receber uma estratégia hoje para te ajudar a navegar esse momento. Amém? Vamos orar. Oh, Santo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus Santíssimo, Deus Fiel, Deus Maravilhoso, Deus Glorioso. Santo Deus, não há outro como tu. Santo Deus, tu és perfeito. Santo Deus, tu és maravilhoso. Tu és fiel, justo e glorioso. Nós te exaltamos no dia de hoje e te agradecemos, Senhor, porque tu cuidas de cada um de nós. Tu te importas com cada detalhe, com cada pormenor pequenininho na nossa vida. Te exaltamos, te bendizemos, te agradecemos. E pedimos, Santo Deus, a sua força, o teu amor, o teu poder no nosso coração, nos fortalecendo, nos ajudando a navegar esse momento e as tempestades da vida. Porque tu és a nossa fonte, tu és a nossa força, tu és o nosso lugar seguro, e tu és o nosso refúgio, o único lugar seguro para nós nos acalmar, para nós descansarmos. É na sombra das tuas asas, é na tua presença, é na presença do Senhor Espírito Santo. É convidando o teu Espírito no nosso coração e na nossa vida. Seja o nosso companheiro de hoje, Santo Deus. Obrigada, Santo Deus, porque tu és a fonte de cada solução. Tu és a fonte de toda sabedoria e revelação. Tu és Deus perfeito, tu és Deus puro, tu és Deus santíssimo. Tu és a fonte de todas as coisas, te exaltamos, te louvamos, te agradecemos. Pedimos a tua unção na nossa vida, a tua unção especial, o teu guia no nosso coração, a tua proteção e a tua força na nossa vida. Ó, Santo Deus, nos faça um povo poderoso, um povo cheio do teu Santo Espírito, um povo cheio do teu poder. Ó, tu és Deus perfeito, tu és Deus santíssimo. Venha teu reino, Santo Deus, seja feita a tua vontade na nossa vida e no nosso coração. Nos fortalece hoje e nos ajude hoje, Santo Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho.